Olá pessoal, Guilherme da Fian Esportes falando. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e apresentar novos produtos para vocês. Antes de começar a falar deles, já quero aqui convidá-los a todos a se inscrever no nosso canal, deixar seu like ou seu dislike e também nos comentários as dúvidas que vocês tiverem sobre o produto. Hoje trago para vocês meias, modelo novo da Nike. Essa linha, a meia Everyday Essential da Nike. São dois modelinhos diferentes. A Nike está lançando a partir dessa coleção de julho. Lembrando aí para quem já acompanha nossos vídeos e já conhece um pouquinho da história, mas a Nike tem a coleção de 3 em 3 meses. Então ela está na coleção agora, nós estamos em agosto. Então a coleção é julho, agosto e setembro. Depois entra outubro, novembro e dezembro uma outra coleção. Alguns produtos permanecem por algumas coleções, outros ficam só nesse período de 3 meses. E depois sai de linha, podendo voltar lá na frente. Bom, dito isso agora, a Nike lançou nessa coleção e provavelmente deve ir até o ano que vem, alguns modelos de meia novos. Principalmente modelos de cano alto, que é aquele cano que vai até o meio da canela ali. A Nike já tem o modelo clássico, básico, tradicional, que é vendido já há alguns anos nos kits todo preto, branco e o kit mescla, que é um preto, um cinza e um branco. E um outro detalhezinho importante, que é válido falar, porque a gente recebe muito questionamento, o pessoal achando que de repente a gente fala lá que são 3 pares e o pessoal quer montar, me manda dois pretos, um branco. Gente, os kits da Nike, as meias quando são vendidas de 3 pares da Nike, elas já são fechadas pela Nike, não tem como, a gente não inventa o kit. E aí eu estou mostrando, então, como que ela vem assim lacrada. Para quem já assiste os vídeos, já sabe disso, mas muita gente não pergunta. Então, se vocês puderem também estar compartilhando o vídeo, mais pessoas vão conhecer os produtos e também vão entender de como que funciona. Bom, então aí ela lançou alguns modelos diferentes. Então, essa linha da Nike, geralmente quando vem com esse símbolo, que é a linha Essential, linha Sportwear, é uma linha mais casual. Então, ela leva geralmente esse símbolo da Nike escrito, não só o sushi e o nome e o sushi junto. Muito interessante. Eu ia gravar com a outra cor dela que vai ter, que acho que tem uma azul aqui, mas eu achei bem bacana porque traz cores vivas e bem diferente. Esse kit aqui especificamente, ele vem com 3 cores nesse modelo e tem mais um outro que eu não recebi ainda, nós vamos receber para vender. Talvez, provavelmente, já vocês vão achar no próprio site da Nike, enfim. E aí ela tem o bacana que um pé vem escrito o Just Do It e aí do lado de dentro ou de fora, enfim, do pé, ele vem o símbolo da Nike. E aí cada cor com uma cor diferente. A branca com o vermelho e a amarela, que eu achei até um pouquinho apagado, está bordado em branco e aí a parte de dentro, assim. Achei bem bacana, tá? É uma meia que ela tem 60% aí de média em algodão e o resto é poliéster, então ela não é tão grossona e muito fofa, né? Então, para quem não gosta de meia, às vezes, muito grossa, ela é bem fininha, bem confortável, inclusive. Tem tecnologia justamente por possuir bastante poliéster, a tecnologia mais de dry fit. Ela possui na parte do peito do pé aqui, da planta do pé, um tecido mais aberto, então isso ajuda a não esquentar demais o pé, né? Que é uma característica diferente da linha casual da Nike, aquelas meias casuais tradicionais. Elas são um pouquinho... elas têm mais algodão, elas são um pouquinho mais grossas, né? Então, esquenta um pouco mais o pé, mas enfim, é característica da meia. Então, essa daqui, ela tem essa característica de não ser tão grossa, né? Ser mais fina. É um elástico bem bacana, não é um elástico que, apesar de ser mais largo aqui, ela não prende muito. A gente sente que ela não aperta demais a canela ali, o início da panturrilha, que é a altura que mais ou menos ela chega. Os tamanhos da meia, né? Seja esse modelo, de qualquer uma da Nike, geralmente essa linha de meia, eles têm tamanho P, M, G e GG. Então, o tamanho P, eu não vou me recordar agora a numeração que pega, mas provavelmente pega abaixo do 33. O tamanho M, como vocês podem, eu ia falar assim, podem ver aqui, mas acho que talvez não vão conseguir ver, é do 34 ao 38. O G, que é o tamanho tradicional, pega do 39 ao 43. E o GG, do 44 ao 48. Então, se o seu número fica entre essa numeração que eu falei, o tamanho, né? Então, o tamanho M, 34 ao 38. O caos 36, 35, 37, tem que ser o tamanho M, é esse. E se for 39, 40, 41, é o tamanho G, e assim por diante. E aí, o outro modelinho também, que ela lançou, nesse caso aqui, é só os três pares preto, ou os três pares branco, né? Nesse modelinho da Nike, que aí ela tem já o bordado no tecido, Nike, né? Dos dois lados, então aí já é uma meia mais clássica, né? Não tem essa colorido, enfim, esse mais enfeitado assim. Então, é uma meia mais clássica. E aí, ela foge um pouco, né? Pra quem tá acostumado a usar a meia preta da Nike, ou a branca, que é o kit tradicional que a gente vende, que é só com o símbolo, né? Essa daqui é uma boa pedida, pra diferenciar um pouco, né? Então, mesma coisa, mesma estrutura. Ela é um pouquinho mais fina, né? Que a meia cushion da Nike, né? Ela não é tão grossa. O esquema aqui também não aperta muito. Você dá pra sentir de pegar, né? Nela. E a altura da meia é até o meio da canela. Então, essa opção de meia, ela fica nas cores preta e branca. Vem com três pares. E essa daqui, ela vai ter uma outra opção de cor. No momento, ainda, nós não temos. Mas a gente vai receber. Na descrição, vai ficar o link das duas, das duas opções que a gente tem pra venda. Vocês podem acessar também o nosso site, o ferronsport.com.br. Lá você vai encontrar todas elas também. Mas eu vou deixar o link, inclusive, do Mercado Livre. Porque, às vezes, as pessoas não conhecem muito. Falam assim, pô, mas sua loja e tal tem mais confiança de comprar pelo Mercado Livre. Sem problema algum. Vai estar o link aí na descrição delas também. E se vocês, logicamente, ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que, de repente, eu não explico aqui agora no vídeo, pode deixar nos comentários que eu respondo a todos. Um grande abraço e até a próxima.